...revertei esse dano, mas vamos ver como é que vai ser a aplicação disso na rota, e que Santi parece que vai ser a escolha final da equipe do PSG, exatamente, e agora o G2 vai mostrar pra gente quem o Broken Blade vai... Nossa, ele nem pensou. De cara, o lafão, desistiu, recuou pra além. Se ele conseguir pegar a informação pelo menos do Junjin, começando aqui, é muito bom pro fim deles, é, exatamente, pegou agora, ele sabe que vai ter três campos que no topside, ele vai, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, Broken Blade, Broken Blade, Broken Blade, gastou o flash, ele vai atrás, Broken Blade! Ele garante o abate, meu amigo, no tri pra equipe do PSG no topside, aqui embaixo já tem pressão, mais uma vez, enquanto que, olha só, invasão agora, o Yike tá dentro da selva da Vaid, do Junjin. Agora ele tá aproveitando. E aí, meu amigo, o Baal vai ser obrigado a descer, tá parecendo o CBLOL isso aqui, e lembra muito o jogo da Laud, que esquiva, maravilhoso! E aí, ele pega a mão pra resetar, e como o Junjin é o Laud. É o 4 na lane de novo. Essa é a G2 Europeia, e a 4 no bote, meu amigo, vai todo mundo, revezando, abate pra ele, Hansama já consegue mais um. O brasileirinho só deixa a gente mais animado, porque teve game pra gente, pelo menos, numa parte do momento, e aqui tá sendo estompaço, partida 1 e partida 2 também. O UD deve ser eliminado, exatamente o que acontece, Hansama garante mais uma, segura a partida e ele na partida e na jogada também, enquanto que só sobrou o Baal agora, coitado, sozinho, revezou o Agro e tá de boas. Isso é um absurdo. Ninguém morreu, pô. Ninguém morreu. Só porque eu falo agora, o Yike vai ser abatido, porque o Aku gastou. Eles estão querendo ver e aprender um pouquinho mais sobre o jogo e focar no jogador da selva. Ai, entrada agora, é porque teve foco no caps lá em cima, e aqui entrada tripla, um pra cada lado, pode garantir o abate, por enquanto não tem eliminação, vai voltando ainda, todo mundo vai sendo o Yike, acaba sendo eliminado. Aqueles dois abates que a gente comentou, tava pra trás na lane, tava tendo que fazer, né, essa... Os dois sim tão pegando a visão do jogador da selva. Enquanto isso, o Batlane... Avanço agora, pra cima da equipe da G2, devolução, o Hansama agora eliminado, nas armas perfeitas, o Mikex vai ser eliminado também, meu amigo, o Double Kill vem se aproximando, e tá lá, é... Passar a entender e a gostar desse jogo, no meio também, o Baal tá sempre dominando o caps, agora ele foi feio, ele foi pego. Todo mundo de cara pra cima dele, o teammate vem a lola na sequência, agora o Yike conseguiu a eliminação, mas na verdade o Mikex acabou ficando com ela, e não foi das melhores, deu condições então da PSG continuar fugindo, mas eles querem ir atrás, o encanto foi gasto por ali. No suporte, o AD Carry, o Hansama, tava um pouquinho mais na frente. Aí! Que é, isso vai ser eliminado, amigo! Tem até emolt! Diga tchau, queridão! Então realmente é da equipe da PCS. Exatamente, o dragão vai ser feito pela equipe da PSG, enquanto que o Arauto foi solto aqui em cima, o Asi vai sendo engajado, agora de novo com quatro jogadores na rota do topo, pra revezar esse agro, a eliminação já é garantida, eles conseguem essa pressão, é surreal o que eles vêm fazendo, o Baal consegue segurar... Dois jogos, a gente viu esse dive acontecendo três, quatro vezes. Dive pra cima de um Olaf, Ragnarok ligado! Eles tão tentando! Ele quase leva dois, enquanto aqui na rota do topo tem mais uma eliminação! Eles levam a bate em cima do Baal, é o Hansama que garante o quarto dele também! Faz o engage completo, segura ainda esse ultimate, o Arauto é garantido mais uma vez, o primeiro já foi da equipe da PSG, o segundo também! O Cap de novo, assumiu a linha de frente, perseguição passando o Asi, ele é obrigado a ir pra longe, não tem muito o que fazer aqui com o PSG, enquanto eles podem tentar o re-engage! E toa de um jack e nada meu amigo! Morreu por fruto meu! O que o Cap está julgando nessas lutas? Mas não acabou? E falando em... Cap! Sensacional! Enquadra! Cap! Pintura senhoras e senhores! Cai a torre Tieru! Jogadaça do Cap! Bem Arauto na torre! Sim, valeu a pena demais! Já vem TP! Vamos de novo! Já vem TP, porque de novo a G2 vem achando o seu ponto de entrada! Enquanto que aqui o Cap acaba sendo pego por dois jogadores e ele acaba enraizando dois! E não vai ser eliminado, porque ele ganha muito tempo! A equipe da G2 joga pra cima deles! É gênio! Meu Deus! É gênio o Cap! Você acha que terminou? Não, terminou! Ele tá tributo, ele criou... E aí... A PSG agora... Não tem produto! Mas tava sendo visto! Agora sim, iniciação pra esse varão! A equipe da G2 abandonou o covil! Acelera! Agora a G2 pra cima da equipe do PSG! Grande eliminação em cima do Aco! E aí acabou! Sem o Aferius, meu amigo! Não tem esperança! Vai embora todo mundo! Cai um! Cai dois! Cai três! Vai caindo as esperanças da PSG! Porque a G2 chega pra atropelar! Vai levar o quarto lá em cima! Que é o de um dia! E olha onde vai o Broken Blade! Ele tentou entrar na base! Força o flash do mal! E depois o abate em cima da vai! Que vai acontecer! Não tem pra onde ele escapar! Esse varão deve ser executado! A perseguição ainda é forte! Vem chegando ainda! Junto com ele! Conseguiu matar o carry do time da PSG! Não tinha mais dano! De suas torres! Vai debaixo da sua base! Mas agora é uma iniciação aqui do Junja! É o Broken Blade! Ele vai amigo! Ele vai! Você quer vir com cinco? Vem com cinco! O Broken Blade se joga sozinho no meio do time da PSG inteiro! A gente ainda garante eliminar... Torres vai chegando na base! I provavelmente... Claro... Que ia falar... Tanca pra mim! Me protege! Corre pra frente! Taca um machado! E você tá... Chegou pra morrer! Chegou pra morrer! É isso aí? Ih, morreu mesmo! Meu amigo! Ele entrou! Tentou chegar pra cima! Bela entrada! Ultimate sensacional do Aze! A Ultra vai se entender na Broken Blade! Na backline! Ele tem Ragnarok! Mas ele não tem fantasmas! Será que ele vai conseguir aguentar um tempo? Vai passando, ele vai batendo! E é maceta! Maceta, maceta! Um, dois, vai cair o terceiro Não tem mais como segurar Classificação, eles vão pra fase de chaves Eu acho que esse Woken Blade Aprendeu algo como roubo, tá? Porque esse Olaf é poderoso Ele tá conseguindo encaixar Algumas lutas muito fortes E também o Mikiks, que tá jogando bem É o Aiko tentando E tá aí agora pra finalizar, o Ator de Nexus já foi Meus amigos, a segunda vai vir logo na sequência Nexus exposto O Aiko vai tentar, será que ele consegue? E a equipe da G2 vai embora, hein? Levou por ali um dos jogadores E obrigaram agora a equipe da G2 a ir pra longe O Aiko vai ser banido Olha, ele é homeback A gente já falou Nossa, não roubou Mas eles querem acabar com o jogo agora Por que ele pegou? Será que eles vão conseguir? Entrada feroz de todo mundo E o Aiko acabou Vai sendo dizimado o time inteiro Vem pro Ace, vem pro Ace Sim O Ubal vai tentar sobreviver Mas não consegue A G2 está na fase de chave Que julgado da G2 Que seja do começo Olha só, resta agora uma vaga Que vai ser essa vaga da chave inferior Quem conseguir ir Com certeza Quem conseguir ir embora, né? Dominar a chave inferior do grupo B Vai encontrar Quem dominou a chave inferior do grupo A E tá aí a diferença de ouro novamente Dessa partida de G2 contra PSG A G2 sempre dominante Chegou um momento ali O jogo contra a Laude Elogiando muito o Mew Caps O Caps Que são caras que estavam rotacionando muito bem pelo mapa Junto aí com o Yaki Mas agora a gente descobriu Que o bebê também é bom de fazer isso Ele manda muito Na verdade, acho que ele contra esse jogo da Laude Ele teve um papel muito interessante Ele teve um papel muito interessante